Olá pessoal, hoje eu trago para vocês mais uma fronha, uma fronha envelope, uma fronha para decorar o quarto, eu fiz para o quarto da minha neta e vou mostrar para vocês passo a passo, é bem fácil de fazer atrás assim, ela é lisa e na frente tem esse detalhe, fica uma graça a fronha, então vamos lá, vamos fazer essa fronha aqui. Então vamos lá pessoal, olha aqui, estou usando tecido de algodão, tá? Ele aqui, ele está duplo, né? 50 centímetros de largura por 1,32m, tá? Aqui nós temos um pedaço de algodão, 21 por 50, aqui tem uma tira, ela tem 10 de largura por 1 metro, aquela mesma. Ele é o dobro de 50 aqui, né? Então, ela dá. Então, gente, eu vou usar também viés, né? Então, eu vou usar aquele largo e o estreitinho para fazer o acabamento do meu babadinho, tá? E esse viés, ele é do mesmo comprimento da tira ali, tem 10 centímetros de largura por 1, né? Então, é o mesmo tamanho que eu fazer o acabamento nela, né? Então, 10 por 1 tem a tira e o viés é 3 por 1, né? É 1 metro. E vou usar as cinhaninhas para decorar, tá? Tudo muito simples. A gente vai lá para a máquina, vamos começar a costurar, vocês vão ver como eu vou fazer. Então, vamos lá, vamos começar costurando essa parte branca, né? A gente vai costurar avesso com avesso, tá? Depois, a gente vai virar e vai rebater no direito, para ficar um acabamento perfeito, né? É a famosa costura francesa, né? Ou costura embutida, para não aparecer, né? Não ter que passar zigue-zague ou passar na overlock. Então, a gente já vai fazer um acabamento nessa emenda ali, para ficar bem bonitinho. Agora, é só virar e ajeitar certinho ali com a mão, né? A gente acerta bem, para ficar bem bonitinho, e faz um pezinho de máquina, né? Agora, a gente está com o direito com o direito, né? A gente costurou avesso com avesso, agora, a gente está costurando direito com direito. Então, gente, agora, a gente vai fazer uma costura, né? Uma bainha nas duas pontas da nossa fronha, né? Da nossa capa. A gente vai fazer uma bainha normal. Dobre uma vez, mais uma vez, né? A gente vai fazer desse lado e do outro lado. E aí E aí Então, agora que tá pronta as vainhas, a gente vai reservar essa parte, né? E vamos pegar a parte do babadinho, né? Aquele pedaço de 10 de largura por 1 metro. Então, a gente vai costurar primeiro, antes de franzir, o nosso viés, né? Esse viés pronto, né? E ele é bem fácil de pregar, tá? A gente vai colocar... Você pode costurar um lado, depois outro, se você quiser. Eu vou costurar tudo junto, ó, dobro assim. E já vai ficar pronto dos dois lados. E vou costurar, né? Bem na beiradinha, como se fosse um pês-ponto. Tchau. 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 Então, gente, já costurei, tá? Vou cortar o excesso ali. E agora, a gente vai fazer uma costura, né? Um ponto bem largo, assim. Bem na beiradinha. Vamos deixar no número 5, né? Você coloca no ponto maior que tem na tua máquina e deixa na reta, né? Costura reta. E coloca no número 5, que eu tô fazendo na minha máquina ali. Aí, a gente vai costurar normal. Fazer uma costura, mas procurar fazer na beiradinha ali, tá? Pézinho de máquina ali, bem certinho. De fora a fora. A gente vai costurar, pra gente depois puxar o fio pra franzir, tá? A gente vai puxando, assim, ó. Ajeitando. Com a mão, puxando, ajeitando. Até franzir, até ficar... É no tamanho que eu quero, né? De 50 de largura, né? Então, ele vai ter que ficar 50 centímetros do comprimento, esse babadinho aí, tá? Pra encaixar na fronha, né? Naquela parte branca que a gente costurou. Pra encaixar na fronha. Então, agora, a gente vai deixar de lado a nossa babadinha. Já tá no tamanho que eu quero. A gente vai costurar assim a linha, né? A gente vai fazer uma costura reta em cima do tecido branco. A gente vai costurar assim a linha, bem certinho, tá? A gente se baseia na costura ali e vai... Faz um ponto reto, né? Faz um ponto reto, né? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto A gente vai ajeitar, né? Pra ele ficar bem certo, o franzido, não ficar muito de um lado e pouco do outro. E a gente vai costurar em cima desse risco, que a gente fez com o giz ali, né? Bem certinho, tá? Vocês vão me acompanhar aí. Tchau, tchau. 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 Então, gente, eu vou cortar o excesso ali da sinhaninha, né? E já vou costurar aí o meu babadinho ali, reto, ó, dessa maneira, pra não ficar pra fora, porque na hora que eu for fechar a capa do travesseiro, não vai me atrapalhar e não ficar feio. Então, a gente já deixa costuradinho dos dois lados, bem certinho. Então, agora, a gente vai costurar nosso viés, ele é aquele estreitinho, né, pra fazer o acabamento ali, pra não ficar feio, né? Então, a gente vai costurar pegando no tecido, no babadinho e no tecido branco, pra fazer o acabamento. A gente vai fazer duas costuras, dois pês-ponto cada lado do viés. A gente vai costurar pegando no tecido branco, pra fazer o acabamento ali, pra fazer o acabamento ali, pra fazer o acabamento ali. A gente vai costurar pegando no tecido branco, pra fazer o acabamento ali, pra fazer o acabamento ali, pra fazer o acabamento ali. Então, vamos lá, pessoal. Essa parte estando pronta, a gente vai pegar, tá pra cá, vai pegar essa parte aqui, ó, e vai dobrar ela, deixando 16 cm. Então, vamos ver se aqui tem 16, 16... 16 cm. Então, tá no medido aqui, essa parte aqui, que é a parte do envelope, né? Ela vai ficar por lá de dentro. Vamos colocar o alfinete pra não sair do lugar. Pronto. Agora, a gente vai pegar essa parte aqui, e a gente vai colocar avesso com avesso, tá? E vamos costurar aqui, ó. Vamos fazer uma costura aqui. Então, pessoal, tem que costurar dos dois lados agora, né? A gente vai costurar, então, como eu falei pra vocês, tá no avesso, tá avesso com avesso. A gente vai fazer um retrocesso aqui no começo, e faz um pezinho de máquina, bem na beiradinha, né? Porque a gente depois vai fazer outra costura no lado direito, né? Então, essa costura vai ficar embutida, né? Esse acabamento não vai aparecer. Fazendo dessa maneira, não precisa passar no zigue-zague e nem passar no overlock. Se você preferir e não quiser fazer assim, você pode colocar direito com direito, depois passa no overlock ou no zigue-zague pra fazer o acabamento. Dessa forma, então, não precisa fazer zigue-zague e nem passar no overlock. Então, viram que prático que é? Agora, eu vou virar do lado avesso, né? Vai ficar avesso com avesso agora. A gente vai acertar bem os cantinhos, pra não ficar feio. Depois, a gente faz a costura. E vamos fazer um pé de máquina, agora, no avesso, né? Pra fazer o acabamento da nossa costura. Tudo muito simples. Então, vamos fazer o acabamento da nossa costura. Então, a gente já costura em um lado, né? Fica bem bonito mesmo o acabamento, né? Não aparece costura, agora a gente vai fazer desse lado aí, tá? Pezinho de máquina. Olha como que fica no avesso e no direito, né? Aí, avesso, né? E aqui, o direito. Fica perfeito. Então, vamos fazer desse lado aqui e terminamos a nossa fronte. Fica perfeito. Tá pronta? Vou colocar na travesseira agora pra vocês verem como que fica. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse modelinho de fronha. Se vocês gostaram, dê um joinha pra ajudar. Se inscrevam no canal, quem não é inscrito, né? Porque vai ter sempre vídeos novos no canal. Beleza, pessoal? Obrigada a todas as pessoas que se inscreveram no canal, as pessoas que comentam. Eu quero agradecer a todos. E é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Bye, bye. E aí Tchau, tchau.